Terceiro princípio, educação interdimensional. Trata-se de educar o estudante em todas suas dimensões, para todos os aspectos da sua vida, por meio de um modelo de educação e práticas educativas em sua concepção mais ampla. Quarto princípio, pedagogia da presença. É um exercício ativo de atenção, de diálogo, com intensa escuta do outro e de si próprio. É estar próximo, estar com alegria, sem oprimir, sem inibir, sabendo afastar-se no momento oportuno, encorajando a crescer e a agir com liberdade e responsabilidade. É o fundamento da relação entre quem educa e quem é educado.